Claro, meu parceiro, pode confirmar meu nome na lista do futebol, na lista do churrasco e na lista dos artilheiros também, porque esse ano o pai vai bagunçar, pode confirmar aí que eu tô dentro. Nossa, amor, aonde que tu vai assim? Esse ano eu vou começar com o pé direito, arrumei um emprego. Nossa, meu amor, quanto orgulho, já tava na hora, né, que eu não aguentava mais te sustentar. Segura, né, amor, não é pra tanto, só fiquei cinco anos sem trabalhar. Sim, faz cinco anos que a gente tá junto. É, né, passa rápido. Ah, amor, ah, lembrei, já tava esquecendo. Quando pegar uma coisa no quarto ali, já volto, já volto. Ai, então tá bom, tá bom. Ai, até que enfim ele arrumou um emprego, que já tava na hora, não aguentava mais. Mas eu vou arrumar um lanchinho, vou colocar aqui porque ele não é acostumado a trabalhar e certo que vai dar fome nele, é certo. Mas eu vou colocar um lanchinho pra ele pra garantir. Ai, agora eu vou arrumar aqui o lanchinho, colocar aqui na maleta. Ué, olha, camiseta. Calção meia. Ué, que trabalho é esse? O que que é isso? Eu te mato! Nossa, amor, o que que foi? O que aconteceu, mano? O que aconteceu, o que aconteceu é que tu não muda mesmo. Tu é um mentiroso, cara de pau, eu fazendo uma surpresa pra ti achando que tu ia trabalhar. E tu vai jogar futebol. Essas porcaria de jogo. Calma, meu amor, calma. É que o futebol é um trabalho pra mim. Ai, o que que significa isso? É que sabe como é que é, né, amorzinho? A gente precisa de uma motivação pra jogar melhor, né? Me explica agora essas páginas grudadas. Fala, meu parceiro. Cara, tira meu nome da lista aí que... Deu um imprevisto aqui. Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? Só não me gué, só não me gué. Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil. E deixado o teu carro, hã. Jogaste aonde, hein? Respeito que podem chegar aonde...